Ele é o Jean Carlos Pires, representando a Tungara da Serra do Maturoso, mas no turno fascinante, turno da companhia Big Boy do Rodrigo Maia, o campeão Yaseara no Goiás, campeão em São João do Paloma no Goiás também. E chegando em Supermercados, feito pra você, ajeitou 30 segundos no toque, no relógio, abriu o fascinante turno da Big Boy. E o turno agora aproveitou, turno na contra-mã, tá aí, foi tudo embora. Ele levantou na contra-mã, o jeito que não me fez, a câmera aberta, olha nas patas desse turno. Olha como é que ele teve uns 700 quilos, você vê como é que ele apalva a pata de fora, vai jogar o corpo pra dentro, ele é muito rápido. Não dá como é que ele tenta prever o que ele vai fazer, ele sai, puxa, não deixa o molhadeiro posicionado no ramo, que dorou. O Kleber com 92 da VFM, ele assume a liderança do rodeio, ele obriga o Fabrício e o Cassim a parar nos touros, senão eles perdem, mesmo dando com 3 touros invictos, vamos ver. O touro é fascinante, a Goiá da Big Boy é o Cassio Dias Marbota, é o fascinante, é o fascinante da Big Boy! O outro touro, que ganhou 4 vezes aqui em Barretos, como o melhor touro, e também candidato ao touro do ano. Que máquina de um pouco, né? É, e voto ele vai ter agora, porque tem um bom Cassim na fase que ele fala, vocês vão ver na alta câmera, gente, ele chega a levantar a alça. Eu vou te chamar, gente, de tanta força que ele faz ali, ó, nesse convento, ele chega a levantar a alça, ele derruba e ainda corre atrás do Cassim pra confirmar se era ele mesmo que tava no roubo, ó, qual é o Cassim que ele tem, né? Mais um exemplar da Big Boy, temos que valorizar os nossos proprietários, os todos de vocês. Tchau, tchau.